Como o namoradinho dele vai lançar daqui a um tempo, que eu não sei quanto tempo vai ser pra vocês, mas quando eu tô gravando esse vídeo não saiu nem as habilidades do bicho, não saiu nem design da skin, design dele, não sei nada, então é só pôster e é isso. Mas já tem data pra ele vir, né, então eu vou tá gravando uma gameplay aqui com o Fools Gold, né, que é o ultra boneco que era o sobrevivente e virou o Hamper. E eu abro meu Twitter e só tem fanart dos dois. Impressionante, não reclamo porque eu shippo muito também. Eu achei que combinou bastante. Vou tendo de mendigo mesmo, não sei onde tá essa puta dessa cega. Esperei que esteja aqui. É o K'night. Ele pulou a janela. Ai, que sa... Ah, não é a Pristice, tem um babado na mão. Toma. Graças a Satanás que esse boneco cancela o portal da Pristice. Bufou. Bufou. A animação de trailer dele, quando ele levanta dos mortos. Eu achei bem icônico. Quem que vai salvar? Ah. Quem que vai salvar? Nossa. O Hit não tinha pego nele. Que triste. Bufou. 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 Que horas que acaba esse escudo. Ah, então tá bom o joguinho. Se manca a cega. Oi, a puta da Pristice. Cadê? Ai. Arrasou. Agora eu vou na cega. Agora eu vou na cega. Flywheel. Flywheel. Tá. Que merda. Eu acho que dá um TP na máquina do Arrombato. Tem que impedir o decode, né, galera? Eu não tenho problema. Eu achei que esse Hit foi bem mentiroso, meu menino. Que ele já tava pulando. Mas eu achei justo até porque eu sou Hunter, né? E Hunter tem que ser roubado pro lado do Hunter. E digo mais. Obrigadão, moa. Obrigadão, moa. Obrigadão, moa. Obrigadão, moa. Essa praga não consegue tirar do balão não, né? Mas que buceta de habilidade é essa, porra? Olha que merda de Cypher Rush, mano, pelo amor de satanás. Tchau, tchau. Ai, tomara que não dê tempo de abrir o portão, mano Porque, olha Vai ser foda Ai, ainda bem que consegui matar Morre Ai, que sufoco, cara Meu Deus do céu Mas foi tudo Vamos pra próxima partida, então Olha que bacana É, realmente, não tem como counterar esse boneco, né Se alguém souber, diz aí pra mim nos comentários Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei counterar ele Primeira vez jogando contra alguém que sabe jogar, assim, entre aspas, né Porque o boneco foi lançado hoje Mas esse Knet jogou, eu acho que usou bastante do potencial dele Ao meu ponto de vista, né Eu não sei se ele tem mais potencial do que isso Mas já achei bem chatinho Até dá like nele, é BR Suponha que seja BR Beleza, olha, meu Deus, o trava Ah, achei que ia pegar alguém que tava aqui Eu já ia achar, assim, nossa pré-player Mas não tinha ninguém Cadê esse povo, mano? Tô se escondendo, é, filho? Achei Não tenho problema com isso Se vai direto, você não leva a TS Não tem por que ter medo Nossa, se você quer sentar, vem Agora tu vem aqui Aí, gente, eu não gostei dessa gameplay Acho que eu não vou nem me postar Achei muito chato Tchau 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 A gente agora abre o portão e dá uma puta, então não é ela que vai estar abrindo esse portão, né ué? Ela não é louca? Ela é louca Eu já tenho blink, então dá pra macetar essa puta Bem fácil E aí, você vai fazer o que sua vadia? Estrume Obrigado por se matar, gosta sim Arrasou Cai lixo Agora só matar o Lawyer Gente, consegui virar essa partida, vou até cortar as partes que eu fui caetado quase 5 máquinas pelo bombeiro E mostrar só esse final pra vocês Agora ninguém salva esse aborto aqui, né? O que sobrou dele Será que em 40 segundos ele chega no outro portão? Chega muito rápido, né? Então o que eu vou fazer? Tinitus ativou, não vou sair daqui, não sei Idiota Né meninas Não sou besta Eles devem estar por aqui Opa, achei Vamos lá Vamos lá Errei 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 Trava Já pode dar surrender Isso mesmo Ai que final emocionante Amei Foi tudo Hospital É bom caçar nas ruínas Porque lá é tudo fechadinho Então dependendo do meu spawn eu vou pra lá Ah eu não mostrei build nesse vídeo A minha build é essa Hum acho que não dá pra ir ruínas não Ah não dá sim Tô pertinho Opa já achei Já achei Oh acho que eu vou na dancer Até porque a little girl é um É um negócio É mais fácil né É vou ficar na dancer É mais fácil matar uma dancer do que uma little girl Ela voltou lá pra máquina dancer Cadê ela Nossa meu ping tá alto Eu só não vou quitar dessa partida Porque eu não vou conseguir jogar mais hoje E eu não peguei minhas 3 diárias Eu só não quito por causa disso Eu quero pegar 15 fragmentos A esmola Né Mas se não fosse isso Quitaria sem sombra de dúvidas Eu não gosto de jogar lagado Quem me conhece sabe Achei que ela tinha ido pro outro lado Achei que ela tinha ido pro outro lado Eu tava esperando esse flywheel Mas Enfim Ai que ping horroroso mano Nossa isso dá uma desanimada viu Dá uma desanimada Essa buceta desse survivor Consegue salvar Sem estar perto Já falou Esse escudo não acaba não E tipo Eu ando mais Eu corro mais lento que ela E ela é o sobrevivente Aí não dá É muito chato isso Tem que ganhar no mind game Porque senão Não tem o que faça Nem peguei full presence ainda O bom é que os dois são meio burros Com todo o respeito do mundo A Alknight E a Little Girl Filha de uma puta Ai tem o ódio Tem o ódio quando o sobrevivente joga bem Jogando mal Já consegue fazer tudo Imagina quando joga bem É uma merda Se eu tivesse o ping normal E se eu tivesse o ping normal Esse hit ia ter pego Se essa merda conseguisse tirar do balão Eu ia ficar puto Se o boneco faz tudo E se eu tivesse o atalho 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 Eu vou matar esse... isso daqui, né? Arrasou, arrasou Ai, que boneco do caralho Boneco ridículo, nojento Nossa, que nojo desse Knight, mano Porco Mas quando eu aprender que eu não ter essa bicha aí Vocês vão ver Vocês vão conseguir fazer alguma coisa Só espera Ele acha que é deus também, né? Knight, tá bom que você é um cavaleiro Você é forte, mas você não é deus não, tá? Você ainda apanha, você leva hit Você é vulnerável Aham, ó pra você Carinha feliz, gostou? Qualquer coisa desinstala o jogo que passa Se eu da puta ainda quer salvar Não, mas eu vou matar você também Porque eu não tô gostando do seu tom Ai, que vontade de morrer Acabei de jogar uma partida que aconteceu isso O ping sobe do nada Ai, meu Deus Gente, essa partida aqui eu ganhei Day 4 Man, beleza? Então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau